. . . Mais uma fita do torneio E bolinho do negócio Primeiro torneio do Negão do Iaxos 2 Calma, moço E calma Se tiver força é jeito E agora, e agora Esqueci o nome Esqueci o nome A rede estrena É, Ed, eu estou feliz 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 É, Ed... É, Ed, eu estou feliz É, Ed, eu estou feliz É, Ed, eu estou feliz É, Ed, eu estou feliz